Maracato Cá Oi Maria, chame o pessoal, que o nosso maracato, oi Maria, já vai conversar Oi Maria, chame o pessoal, que o nosso maracato, oi Maria, já vai conversar O teireiro está em pé, hoje é noite de luar, eu quero ver você, oh Maria Maracato Cá Oi Maria, chame o pessoal, que o nosso maracato, oi Maria, já vai conversar Oi Maria, chame o pessoal, que o nosso maracato, oi Maria, já vai conversar O teireiro está em pé, hoje é noite de luar, eu quero ver você, oh Maria Maracato Cá Oi Maria, chame o pessoal, que o nosso maracato, oi Maria, já vai conversar O teireiro está em pé, hoje é noite de luar, eu quero ver você, oh Maria Maracato Cá Maracato Cá Maracato Cá Bye!